Estou aqui o chefão, que é meu filho lá Vai! A cruz é sinha, sentando com o lindo rei A cruz é sinha, sentando com o lindo rei Senta, 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 senta Vê se o lugar venda, vê se o lugar venda Pra levar seu lugar, ver com o baia, não vai aderir Não vou no baia, não, não vou no baia, não Estou, para só ter corretas, que é só ir aí Onde ceminhas? Comprei uma passagem, só pra bater perna E fui tirar uma dúvida, lá na Inglaterra O meu papo falou, e eu duvidei Mas quando eu visei no reino Unido, eu convidei Vai! A cruz é sinha, senta com o lindo rei A cruz é sinha, senta com o lindo rei Senta, 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 senta Vê se o lugar aguenta, vê se o lugar aguenta Senta, 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 senta Vê se o lugar aguenta, vê se o lugar aguenta Vá! Sucesso! Parado, ele vai aderir Não vou no baia, não, você do baia, não Cachorro do baia, não Parado, não, do rúper Vai, Seju! E mesmo vendo tudo, olha na zarabia Acaba com a dúvida que me perguntava Quando eu cheguei, e eu me detrarei Uma que era a cena, só pra ir, eu me perigo Pedro! A vincisinha senta no baile do rei A gente se acertando com a vida do rei Cê, 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 cê Pessoa que ela aguenta, pessoa que ela aguenta A gente se acertando com a vida do rei A gente se acertando com a vida do rei